Vão perseguir M9 e Karambit, velho, que são as melhores facas M9, M9 Doppler, M9 Doppler Seguinte, bateu 5 mil likes aí nesse vídeo, vai ter um sorteio Nesses comentários aí desse vídeo aqui mesmo, mano Você comenta qualquer coisa aí, velho, qualquer coisa mesmo E se daqui 24 horas o vídeo estiver aí com 5 mil likes Eu vou escolher um comentário aleatório e vou dar uma skin que eu abri aqui hoje nessas caixas Então assiste até o final aí que você vai saber qual skin vai ser E a gente tá com muita, muita, muita grana hoje, galera Eu tô com 500 toalhinhas e 200 e poucos bonus points Então eu vou começar aqui já abrindo uma caixinha do code, mano Vou começar abrindo uma caixinha do code já insano aqui pra ver o que acontece E vamos dar uma olhadinha se vai ser lucro ou não Passou um Karambit Lore, duas Karambit Lore, Dragon Lore, Luva Pelo amor de Deus, tá me deixando na vontade de pegar os itens, velho Recomendo muito esse site, é o mais confiável de sites aí de caixas, tá ligado? O link tá na descrição e é muito, muito bom mesmo Já peguei bastante faca foda, já peguei Raul, já peguei Phryceps, já peguei Medusa Mano, já peguei o site inteiro, só falta Dragon Lore que a gente tá aí Na busca, tamo na busca da Dragon Lore, velho, vai Caixinha do Fallen, mano, já peguei Raul aqui nessa caixa Já peguei Karambit Lore, já peguei tudo Passou uma Raul, Phryceps, Karambit Vai cair na Azimov, parça Caiu na Azimov ou Fallen? Ah não, mano, eu não vou mais abrir caixa do Fallen hoje, não 45 doleta? 45 doleta é uma arma boa, velho É uma arma boa, achei que ia ser um pouco mais barato Bom, galera, pode ser que eu faça o sorteio aí da Azimov, então Mas eu já fiz bastante sorteio de Azimovs Então vamos ver se a gente não pega outra coisa Eu vou abrir uma caixa aqui do Device E depois eu vou abrir outra do Cold Ou do Fallen Não sei se eu quero abrir do Fallen, velho Deixa eu quero abrir do Cold, mano Sei lá, olha a Raul passando aqui, bonitona Karambit Dopper, parou! Ah não, mano, no meio de duas facas, velho Pessoal, então daqui a pouco eu vou escolher se eu vou abrir mais uma caixa do Fallen Ou uma caixa do Cold Vou abrir aqui umas caixinhas de facas e Hyperknifes E uma caixa mágica pra começar, vai O foco é tentar pegar Dragon Lore nesse site Que das skins raras aí é a única que eu ainda não peguei, né, velho A Raul já foi, Phryceps já foi, Medusa já foi Só que a Dragon Lore é complicada, mano Não é toda a caixa também que dropa Dragon Lore É uma ou outra só, tá ligado? 58 doletas Na caixa de 71 Vou abrir mais uma caixa mágica Vamos ver se ela dá lucro Se não der Vai ser só essas duas mesmo Vamos pra outra caixa de facas Vamos ver, mano Podia cair uma Medusa aqui pra gente, hein, velho Vai ficar na M4A1 Ah não, velho Ah não Tô fora dessa caixa mágica Caixa mágica já não deu bom pra gente Vamos na caixinha Hyperknife, né, velho Essa caixa aqui Geralmente vem uma coisa boa Mas pode ser que também venha uma faca porcaria É a realidade Então vamos ver Gutsinha Vou aceitar a Gutsinha 100 dólar, mano Louco, velho Tá bom demais, velho Tá bom demais Lucrinho de 30 Vamos ver agora A caixona Master, tá ligado? A caixona Master das facas Master Nossa, adicionaram faca aqui nessa caixa, mano Olha o tamanho da caixa, velho Olha o tanto de faca que pode cair Nossa, mano Bom, caiu o Carambiche, tamo no lucro Caiu o M9, tamo no lucro Qualquer Doppler também, tamo no lucro Não Flip, não Flip, não Flip, não Flip, não Mais uma dessa daqui Vai Acabei com a minha grana Já Essas caixas são muito caras Realmente, pessoal M9 Beleza Falei que a caixa M9 A gente tava no lucro, né? Então, vamos dar uma olhada Vamos dar uma analisada 150 Vou vender Nossa, mano Ah, bom Achei que tinha Achei que tinha dado prejuízo, pô Facona, mó monstra 30 dólar de lucro Tá Bom, a gente tá meio que no 0 a 0, né, galera? Vou abrir mais uma dessa Pra ver se a gente desempata aí, tá ligado? Pra ver se faz aí o Profit do ano, velho Profit do século Vem, Carambiche Bayonetinha, mano Bayoneta, mano Nossa Senhora Deu lucro ainda, velho Deu lucro ainda Não sei como 10 dólar de lucro Vai Vou abrir mais uma dessa, pessoal Dependendo do que cair Eu vou lá no meu inventário Vendo tudo E abro outra caixa diferente Passou uma M9 Ah, não, velho Caí na M9 Ah, podia ter caído na StatTrek também ali, velho Ia dar um lucro da pega, mano Bom, vou vender tudo aqui no meu inventário Vamos ver quanto de grana a gente fica 468 dólares Então eu vou fazer o seguinte Eu vou manter a Asimov Vamos lá, pessoal Abrindo outra caixa Vamos ver se cai uma faca boa, velho Na boa, mano Na boa, na boa, na boa M9 Crimson Web me interessa demais Tá umas faquinhas muito boas aqui nesse site Na moral, velho Bom, essa flip foi uma b*** Mas passou uma M9 Crimson Vamos ver se a gente pega ela, vai Vamos perseguir M9 e Carambiche, velho Que são as melhores facas M9 M9 Doppler M9 Doppler Isso, papai É isso que eu tô falando 200 dólares 287 dólares Uh Essa sim, velho Essa é a faca que eu tô falando, mano Na moral, velho Eu amo M9 Amo Carambiche Podia cair uma Butterfly aqui agora Carambiche Butterfly Ah, mano Olha o louco, velho Nossa Cai na Gutt de novo Eu sei que essa Gutt Nossa, achei que ia ser lucro, mano Achei que ia ser lucro, velho Eu vou vender Porcaria Eu não quero me inventar, não Vai, galera Mais uma faquinha aqui dessa caixa É a última, na moral Vai, tomara que seja uma Carambiche, mano Bayoneta Blue Steel Eu acho que é boa Acho que é 150 dólares Deixa eu ver Beleza Ok, ok Vou ficar com ela Pessoal, eu tô afim De tentar confiar na caixa mágica novamente, velho Mas eu não gosto muito dessa caixa, velho Vou abrir só uma dela E eu vou abrir a caixa de facas de 70 dólares Daí dá pra abrir duas Oh, flip Fire Serpent Nossa Quanto custa? Nossa, mano Nossa, velho Eu falei que essa caixa era uma bosta mais cedo, mano Mas ela tá tunada, velho Mas tá tunada demais até essa caixa, velho Vai, mais uma Mais uma Boa Vamos ver Podia cair uma luva, hein Fire Serpent Medusa Butterfly Só coisa ruim, mano Não, não devia ter Não devia ter aberto isso aqui, não Isso aqui eu abri na besteira Pessoal, acabou de fazer um lucro monstro aqui, velho Faca de 287 E mais duas de 140 Isso aqui dá 600 dólares Eu vou botar aí, tá ligado? Mano, hoje foi bom demais, velho Hoje foi bom demais Mas eu tô pensando o que que eu vou fazer Se eu vou ficar com essa M9 Ou com a Bayonetta Ou com a Fire Serpent Ou com todas Pessoal, eu vou abrir uma caixa do Code aqui, mano Eu tava em dúvida entre Code e Fallen Eu vou abrir do Code O Code tá garantindo aí o drop pra nós E aqui cai Dragon Lore, velho Aqui cai Dragon Lore, velho Mas olha o que caiu, mano Olha a porcaria que caiu pra mim, velho E pessoal, é o seguinte Eu já tava até me esquecendo, mano Fiquei tão feliz aí que a gente ganhou uma graninha boa nesse vídeo Que eu quase esqueci da WP Asimov que ficou aqui embaixo, velho Olha só, galera WP Asimov vai rolar o sorteio pra vocês Então assim como eu disse mais cedo Basta vocês deixarem muito like aí nesse vídeo Vamos bater 5 mil likes aí E aí eu vou escolher o comentário que vai receber essa WP Asimov Pessoal, pra fechar aqui Eu vou abrir mais uma dessa Hyperknife Espero que vocês tenham gostado dessa abertura aqui de caixas hoje Foi muito top mesmo Eu conto com o like de todos vocês aí Vamos bater 5 mil likes aqui nesse vídeo, beleza? E vamos ver se vai cair uma faquinha boa aqui, velho Shadow Dargers Não caiu na Shadow Dargers M4A1S, mano Se eu clicar pra vender tudo aqui Eu ganho 638 dólares Então a gente lucrou aí uns 400 reais, mais ou menos E foi bom demais, galera Vou deixar aí a playlist das caixas Se você quiser assistir É muito, muito f*** Os vídeos aqui de caixa Eu sou apaixonado por caixas Eu amo abrir caixas Amo skins de SGO Vocês tão vendo aí, né? Então é isso Deixa o like, se inscreve aí E continua assistindo os vídeos de caixa Tamo junto Falou!